Uma operação das polícias civil e militar cumpriu mandados de busca e apreensão em Maceió, em duas cidades do interior aqui de Alagoas e uma em Pernambuco, na madrugada de hoje. O repórter Batista Filho tem mais informações pra gente. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Juliana. Essa operação denominada Pegasus teve início logo no meio da madrugada, por volta de duas, três horas da manhã. A intenção era o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão, não só aqui em Maceió, bem como nos municípios de Palmeira dos Índios, Piaçabuçu e Arapiraca, onde foram presas duas pessoas. 180 policiais de todos os órgãos de segurança pública foram empregados nessa operação, que resultou na prisão de 23 pessoas, entre elas o menor. Três revólveres, cinco quilos de maconha e um e meio de cocaína foram apreendidos. Essa operação foi o resultado de seis meses de intensas investigações e ainda não está concluída. Juliana.